Eu sou Henrique Bianchini, eu sou um curioso do estudo das culturas populares estadunidenses, mais em específico um curioso da cultura hip-hop, das danças urbanas estadunidenses também. Meu foco maior sempre foi o que é conhecido como hip-hop freestyle ou hip-hop dance, mas sempre buscando contextualizar o meu estudo, que é dedicado a essa linguagem a partir do contexto urbano dos Estados Unidos. Então, tentar entender a dança por meio do contexto em que ela se desenvolveu. Eu trabalho há muito tempo na Casa da Dança, Casa da Dança Estadunidenses em São Paulo, onde eu desenvolvo meus trabalhos também como professor e tenho alguma atuação na parte administrativa. E há muito tempo eu venho desenvolvendo trabalhos como professor, jurado de festivais, jurado de batalhas e palestrante em vários eventos voltados a danças urbanas e cultura hip-hop no Brasil e em alguns lugares do mundo. Além disso, eu trabalho com uma empresa chamada Urbaninhos, que desenvolve trabalhos de treinamento e agenciamento de aulas para crianças, as aulas de dança voltadas para crianças. Então, todo o meu trabalho é ligado diretamente ou indiretamente ao mundo da dança e, principalmente, às danças populares dos Estados Unidos. Sobre o contexto que gerou a dança chamada Breaking, quando a gente vai avaliar, estudar história, estudar contexto, é impossível você resumir cronologicamente. Se é que é possível resumir geograficamente, talvez seja, mas cronologicamente é muito difícil você resumir o contexto a uma época e só. Mas, em resumo, após a década de 40, quando a Segunda Guerra Mundial termina, e os Estados Unidos sendo a parte principal, a frente do eixo dos aliados, que foram os grandes vencedores da guerra, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, o país todo, entrou em um grande frenesi de consumo, de, enfim, da boa vida, todo mundo feliz pra caramba. E a vitória em uma guerra desse tipo, uma guerra que envolve tantos países, uma guerra que envolve muita riqueza, né, muito investimento, e também muitos espólios, não só espólios físicos, mas espólios políticos, espólios financeiros, numa guerra dessas, os vencedores, normalmente, historicamente, entram em uma fase de ascensão econômica e, portanto, ascensão social. Uma grande alteração que houve no país foi o fortalecimento de ações públicas, de manobras políticas e reorganizações políticas que geraram muitos serviços públicos. Então, hoje em dia, se a gente olha para os Estados Unidos, não existem muitas faculdades públicas, o sistema de saúde público é quase inexistente. Então, esses serviços públicos, hoje em dia, não existem mais, ou existem muito pouco, funcionam muito pouco. Porém, nessa época, houve um grande aumento nesses serviços, e, em resumo, o que isso levou, em grande escala e a longo prazo, isso levou a um esvaziamento dos cofres públicos de algumas partes dos Estados Unidos, e, em especial, Nova York. Mas, em resumo, o que acontece é que, na década de 70, em 76, se eu não me engano, a cidade de Nova York entra em colapso. Todos os serviços públicos começam a ser cortados, porque a cidade não tem mais de onde tirar dinheiro para pagar suas dívidas, e a cidade começa a entrar em colapso, e várias atividades, vários serviços públicos começam a ser cortados, de bairros específicos, né? Então, o Bronx, o South Bronx, principalmente, a parte sul do bairro do Bronx, nessa época, era um bairro que, desde o século XVIII, ou, pelo menos, o início do século XIX, vinha sendo tomado, né? Vinha sendo usado usado para a moradia de pessoas de baixa renda, imigrantes, né? Pessoas que imigravam para Nova York, que não tinham dinheiro para bancar moradias em bairros mais luxuosos, mais ricos, eram acomodados, principalmente, nesse lugar. E, com o tempo, principalmente, após a década de 60, com a construção do Cross Bronx Express, que é uma via que se parece muito com o Minhocão que a gente tem aqui em São Paulo, né? O Minhocão, quando foi construído, acabou com todos os bairros pelos quais ele passou. Lá, o Cross Bronx Expressway fez a mesma coisa com o Bronx. Todos os trechos do bairro por onde ele passou viraram lugares muito desvalorizados, então, todo mundo que tinha grana para sair de lá, saiu. Então, quando a cidade, na década de 70, principalmente, em 75, 76, entra em colapso, vários serviços públicos, como coleta de lixo, como policiamento, e, principalmente, serviço de combate a incêndios, bombeiros, começam a ser cortados de lugares da cidade e o South Bronx é o lugar que sofre mais com esses cortes. O South Bronx entrou em chamas, o South Bronx explodiu. É muito famosa essa história do Bronx queimando, né? Porque o que acontecia era que os donos de prédios não conseguiam receber o valor dos aluguéis. Ninguém tinha dinheiro para pagar. Então, para eles, valia mais a pena contratar alguém para tocar fogo nos prédios e receber o dinheiro do seguro, que, pelo menos, era algo garantido, do que ficar tentando manter essa relação com os inquilinos. Contando tudo isso, sim, a gente tem um contexto de praticamente um pós-guerra, assim, é como se fosse um bairro pós-apocalíptico, né? O Bronx era realmente um lugar, isso não é força de expressão, era realmente um lugar destruído. E daí vem a grande força, né? Da cultura hip-hop e do breaking, por consequência. Um lugar em que você tem muito pouco acesso ao exterior e que o exterior acessa também muito pouco, vem muita coisa, não vem muita coisa de fora para dentro do Bronx, começa a criar uma microssociedade com valores específicos daquele lugar, com interesses específicos daquele lugar. E é como se esse contexto tivesse agido, de forma muito curiosa, como uma redoma, como uma forma de gerar uma cultura específica dentro daquele lugar. Então, uma das frases que eu mais gosto é o something from nothing, que realmente é o que o hip-hop fez, é criar alguma coisa do nada, né? Quando não existia coisa alguma, o hip-hop floresceu no meio daqueles escombros como algo específico daquele lugar. E essa é uma grande analogia à terminologia vernacular, né? Que é algo que é específico de um lugar, só tem lá. E o hip-hop é isso, é algo vernacular do Bronx, não só geograficamente, mas também cronologicamente. Algo que só poderia ter acontecido naquele contexto de destruição, naquela redoma cultural, como se fosse uma lente para rever, revisitar toda essa linha histórica de evolução dos negros, enfim, não só dos negros, mas latinos, dessas populações, dessas pessoas sem crédito social ou financeiro. Nesse período da década de 60, principalmente, essa destruição que teve início no Bronx fez com que esse sentimento de sobrevivência fizesse com que os jovens se juntassem em microcomunidades, justamente por esse movimento de continuar vivo. O que a gente chama de cultura hip-hop, que essencialmente não é mais que os passatempos dos jovens desta região durante aquele período, sem dúvida, esses passatempos e o modo de vida deles foi, sim, influenciado também pela cultura das gangues, já que isso era algo inerente àquele momento, inerente naquele espaço. E isso é muito perceptível, principalmente no breaking, vestimenta, postura, atitude, o que a gente chama de b-boy stance, vem muito dessa postura de intimidação, de autossuficiência, de segurança, que os integrantes de gangue detinham, essa é a postura de um integrante de gangue. Essa ideia do combate, não que tenha sido criado no ambiente de gangue, mas foi, sim, fomentado por esse contexto. Então, o breaking tem no cerne da dança a competição como um grande motor, uma grande influência, uma grande motivação e isso tem, sim, uma conexão direta com o contexto das gangues. Então, sim, as gangues são muito importantes. Além disso, os Black Spades, a maior gangue negra dos Estados Unidos e, se não for a maior, sem dúvida, uma das maiores gangues que existiram naquela época nos Estados Unidos, os Black Spades foram responsáveis por grandes evoluções, grandes incrementos no que a gente chama de cultura hip hop, principalmente na ideia de gerar festas e gerar pessoas dentro das gangues que mobilizavam as festas, como o mais conhecido deles, a África Bambata, mas Disco King Mario, antes do África Bambata, foi um dos caras que mobilizou muito esse movimento de festas populares dentro do Bronx. Então, se a cultura hip hop vem de festas populares, os Black Spades têm uma grande importância no sentido de, mesmo num contexto de gangue, fomentar e gerar mobilizações voltadas a entretenimento, a integração, a interação por meio de festas com música e dança. E esse contexto, é claro, conta com a mais famosa das festas, com o mais famoso dos DJs, que é o Cool Herc. O Cool Herc virou mais ou menos para a cultura hip hop, o que o James Brown virou para o funk e o que o Bob Marley virou para o reggae. E o Cool Herc fez a mesma coisa por esse movimento de festas e esse jeito de, essa forma de lidar com a festa, essa estrutura de festa. O Cool Herc fez muito por isso. E então, ele é entendido como o pai, o godfather da cultura hip hop. Existem inúmeras outras, inúmeras não, mas existem outras teorias que falam sobre o início da cultura hip hop, assim como houve ainda na década de 80 um grande debate sobre a contribuição do Queensbridge, assim como há até hoje um grande debate sobre a contribuição do Bronxdale. Mas o que é inegável é a importância do Cool Herc como a pessoa que trouxe à frente a ideia do merry-go-round, do back-to-back, de virar um disco, pegar o mesmo trecho em dois discos iguais e quando o trecho de um disco vai acabar, reiniciar no outro e manter esse beat rodando por tempo indeterminado. Então é inegável que ele tenha sido um cara que possibilitou a existência da cultura hip hop e o quanto ele também se envolvia com grafite, o quanto ele fomentou a ação de pessoas dançando e consequentemente o que veio a se tornar o breaking, tudo isso faz com que ele seja, sim, uma das pessoas mais importantes para a criação e formatação desse embrião que veio a ser a cultura hip hop. O que a gente chama de danças urbanas, essas danças vernaculares urbanas afro-americanas pós-funk, breaking, locking, popping, hip hop freestyle, enfim, o que muita gente não põe na conta é que todas essas linguagens, todas essas danças foram modas, são momentos de moda nos Estados Unidos e por ser moda elas são passageiras e são substituídas pela próxima moda. O breaking foi um grande exemplo disso, o breaking no início dessa linguagem, 75 mais ou menos por aí, foi até a década de 80, esses primeiros cinco anos houve uma explosão do breaking, foi uma linguagem que alcançou grande exposição no país todo, mas depois de uma década de existência a dança praticamente sumiu lá, quase ninguém mais dançava breaking, foi substituído pelas próximas modas, como por exemplo BMX, BMX, bicicleta, crozinha para fazer manobra. Uma coisa que a gente não põe na conta é que nos Estados Unidos essas danças têm uma ascensão e aí uma queda. quando a gente compara os Estados Unidos com outros países, como por exemplo o Brasil, é legal perceber que para nós como que somos grandes consumidores de cultura estadunidense, essas modas de lá chegam para nós e normalmente ficam, muitas delas ficam e assim foi com o breaking, quando o breaking chegou no Brasil ainda na década de 80, não foi só uma moda, realmente transformou vidas para que pessoas realmente tornassem o breaking em todo o contexto que ele trazia consigo em um estilo de vida. Nos Estados Unidos o breaking foi retomado já no final da década de 80, ele foi retomado por ação de pessoas específicas, gente que foi falando, meu, que negócio que a gente fazia, pô, vocês não estão mais dançando, vamos dançar aquilo lá, aquilo lá era legal, pessoas como Crazy Legs, influências externas como por exemplo o Storm da Alemanha, porque na Alemanha também o breaking chegou e ficou, no Japão o breaking chegou e ficou, os países que consomem a cultura estadunidense recebem essas influências e na maior parte dos casos não é só uma moda, ela continua. Isso explica muita coisa sobre o estado atual dessa dança, o estado contemporâneo dessa dança nos Estados Unidos e em outros países. A gente vê em campeonatos mundiais como o BC One, quando você compara b-boys de outros países e b-boys dos Estados Unidos, existe alguma diferença no estado da dança e isso não é uma diferença qualitativa, não é que os Estados Unidos é melhor ou pior, não é isso, mas a dança seguiu um caminho diferente, que obviamente tem em si a influência cultural, regional de cada país. Essa é uma coisa que eu vejo no Brasil, eu consigo perceber o Brasil assumidamente ou não, conscientemente ou não, usando influências de cultura nacional brasileira no breaking que é feito. Isso desde o vestuário até o vocabulário motor que é usado, os passos que são utilizados. Fora dos Estados Unidos, a tendência do breaking ser usado como ferramenta expressiva em um contexto artístico, palco, cena, a tendência do breaking ser usado como uma ferramenta para isso é maior fora dos Estados Unidos. Eu tenho visto em muitos outros países essa produção artística com breaking como essência acontecendo em maior escala, em maior profundidade do que nos Estados Unidos. o acesso à cultura popular não só de forma empírica, né, vivenciando ela na prática, mas sim também a cultura popular do resto do país sendo transmitida via televisão, o acesso já era razoavelmente grande. E, como em qualquer outro momento dali para frente, a cultura popular era consumida pelos jovens indiscriminadamente. Grande parte da influência assim que era gerada era, por exemplo, Soul Train, o programa Soul Train que levava para a casa das pessoas as novas, as mais novas modas de movimento, de dança e de música do país, da música negra do país. Então, isso é uma grande influência para a forma de se mexer dos jovens da época, para a forma de se vestir, até mesmo para a forma de falar dos jovens nessa época. Para a dança breaking, o consumo de filmes de artes marciais foi muito importante, não só para a dança breaking, mas para o breaking principalmente, foi muito importante ter acesso a esses filmes de artes marciais. Além disso, a presença de mestres de capoeira, brasileiros inclusive, nos Estados Unidos e essencialmente em Nova York a partir da década de 70. A capoeira teve alguma abrangência nesse período nos Estados Unidos, principalmente em Nova York e também ajudou a formatar o vocabulário virtuoso, acrobático do breaking. James Brown foi uma grande influência na movimentação, principalmente no quesito do top rock, dos movimentos em pé do breaking. Muito da movimentação dos pés do top rock veio sim de influências do James Brown, principalmente do Good Foot movimento que influenciou o básico do top rock vem do James Brown. Além disso, desenhos, animações não só animações desenhadas mas stop motion também influenciaram personagens e movimentações do breaking. Então é isso, em geral a cultura popular contemporânea daquela época quando acessada visualmente pela televisão toda ela era potencialmente influência e alimento e matéria-prima para a expressão corporal das pessoas. Porque no fim das contas em essência a dança é cultura a dança quando a gente dança o que a gente está fazendo é expressando aquilo que a gente vivenciou. Primeira coisa a cultura hip hop em si talvez seja o movimento cultural a expressão enfim talvez seja a cultura com maior acesso no mundo hoje em dia talvez seja talvez seja dentro de todas as possibilidades de culturas de todas as regiões do mundo de todas as épocas que continuam vivas o hip hop talvez seja a que alcança mais pessoas direta ou indiretamente então primeiro se essa é a maior cultura do mundo ela estar presente dentro de instituições principalmente instituições voltadas para formação para desenvolvimento de pessoas eu acho que não é nenhuma escolha não é nenhuma opção tem que estar porque senão seria alienação a gente tratar de desenvolvimento de pessoas sem usar ferramentas da cultura que é a mais expressiva do mundo então já não faz sentido além disso por conta da origem dessa cultura e até mesmo da manutenção do desenvolvimento dela a cultura hip hop tem uma conexão direta com grupos sociais descreditados socialmente tem com minorias com pessoas de baixa renda com pessoas discriminadas o hip hop fala diretamente com pessoas que não tem o acesso direto a camada mais alta da sociedade seja financeiramente socialmente seja como for e isso faz com que essa ferramenta seja um um meio de comunicação um meio de mobilização de fomento de gerar interesse muito forte sendo assim esse é um segundo motivo pelos quais eu acho que o hip hop é indissociável dos mecanismos das ferramentas de formação de desenvolvimento de pessoas na sociedade tem disso essa grande gama de ferramentas expressivas que a cultura hip hop proporciona desde artes plásticas desde mobilidade corporal de interação com música de uma forma ou de outra de gerar formas de gerar raciocínio de gerar senso crítico gerar opinião a ideia de gerar personalidade de formar não só formar mas defender sustentar a personalidade de lidar com estética com vestuário com atitude enfim a cultura hip hop nos fornece inúmeras ferramentas expressivas então é quase impossível você encontrar alguma área de conhecimento a ser desenvolvida que não possa se beneficiar de alguma das ferramentas expressivas da cultura hip hop em outras palavras a cultura hip hop pode auxiliar o desenvolvimento de qualquer área de conhecimento na aprendizagem de qualquer área de conhecimento seja no qual for e como ela é de acesso mundial como ela é ampla nas ferramentas expressivas como ela é interessante para a população mais jovem principalmente seria um grande desperdício não só uma alienação mas também um grande desperdício não fazer uso dessa cultura em geral como meio de comunicação como meio de transmissão ou pelo menos como conexão entre pessoas no mundo contemporâneo o hip hop como ferramenta de formação de senso crítico formação de opinião política posicionamento político o poder do hip hop nesse sentido não só o poder não é só um potencial mas sim a ação que historicamente o hip hop representa na política no sentido político é inestimável e isso isso está isso está documentado em inúmeros materiais de toda sorte desde enfim documentários filmes livros músicas videoclipes coreografias linguagens de dança enfim então o hip hop em essência é é uma expressão nascida da política somos seres políticos somos corpos políticos não dá para tirar a política da nossa da nossa vida não essa política a política partidária não é disso que eu estou falando mas a política da vida da negociação a política da interação e o hip hop é criado da política e ele serve sim a política e não só o entretenimento ou só a expressão artística um lugar de onde o hip hop nasce é um lugar que politicamente foi alterado não mas antes disso a gente está falando sobre a época dos direitos civis o que mobilizou a cultura hip hop tem no seu cerne sim resultados de processos que aconteceram durante o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60 então sim não adianta quanto não importa quanto para trás a gente for o que formatou o contexto que gera a cultura hip hop sempre foi a política sempre houve política envolvida nisso bom sobre referências primeira coisa que eu quero falar não dá para estudar a cultura hip hop sem ter o inglês razoavelmente dominado essa é a primeira barreira epistemológica que a cultura hip hop apresenta para nós que não somos dos Estados Unidos então a primeira coisa é isso porque ao tentar estudar uma cultura que é dos Estados Unidos um país cuja língua oficial é o inglês se você não souber a língua que esse país fala a cultura que foi gerada lá dentro vai ser para você algo inacessível então essa é a primeira parte para estudar cultura hip hop estuda em inglês primeiro eu por exemplo estudo sozinho basicamente sozinho eu tenho uma coleção de mais de 200 livros sobre cultura hip hop ou sobre temas que tangenciam ou que permeiam a cultura hip hop 99% deles são livros em inglês publicações acadêmicas na área de humanas na área de humanas que são ligadas diretamente ou indiretamente a cultura hip hop também são acessíveis pela internet documentários eu mesmo criei uma playlist no meu canal do youtube onde eu coloquei sei lá 50 documentários que falam sobre cultura hip hop e danças urbanas daí pra frente eu posso indicar um livro que vai te dar acesso a todos os outros provavelmente esse livro é de um autor um jornalista chamado Jeff Chang que é um havaiano se eu não me engano família havaiana mas ele mora nos Estados Unidos há muito tempo e ele lançou vários livros e um deles chama-se Can't Stop Won't Stop uma história da geração hip hop alguma coisa assim e esse livro além de ser muito bem escrito e ter muito conteúdo relevante que conta não só a história da cultura hip hop mas principalmente conta a história o contexto do lugar que gerou a cultura hip hop esse livro tem uma lista de referências no final dele de estudo continuado que foi a primeira grande primeiro grande tesouro que eu acessei na minha pesquisa então ele te dá referências para cada capítulo de coisas para ouvir que são relevantes pertinentes ao tema do capítulo coisas para ler coisas para assistir e a partir daí a sua pesquisa já já está com um tempo indeterminado para terminar a partir só da bibliografia dos estudos continuados deste livro em específico do Jeff Chang já é conteúdo para estudar a vida inteira a vida inteira Obrigado.